Salve rapaziada, bem vindo aí ao primeiro vídeo do novo salão aí, do novo barracão da Autogira, nova piscina da Autogira Mota, ó, vamos começar com o novo vídeo aí, a gente tem aqui o motor, ó, o primeiro motor montado aqui, esse é o primeiro motor saindo aqui do novo barracão aqui, ó, 190, um pino de 2, dá 202 cilindradas, é isso mesmo? De corrida, isso foi errado, 202 cilindradas, ó, motorzinho sem flange, tá galera, ó, pino de 2 sem flange, a gente não usa flange em 190 com 2, a moto vai usar um TBI de CB300, tá, TBI de CB300 flex, então a moto vai andar no alto, a moto aqui tá com taxa aí de 11, vamos andar no alto, comando já tudo prontinho, sem flange, bonitinho, a moto tá ali, ó, é uma enjetada 2014, tá, manucando, e é, ela é enjetada, então galera, a gente vem mostrar aqui como que tá mais ou menos a oficina aí, ó, ó como que é a gente veio, ó lá, o pino tá fazendo comando lá, galera, esse nem o pino é fazer comando, tá mais ou menos aprendendo, matou todos os comandos, tá, 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 parecendo o Jason, Fala que você que tá fazendo comando agora pra galera aí, ó, galera, ó, vamos mostrar como que tá ficando o salão aqui, ó, a gente colocou as duas bancadas aqui juntas, tá, ó, para o encerramento aqui, aqui galera, a gente vai colocar um banner aqui, escrito Autogiro Motos, pra ficar de fundo, pra tá gravando aí o vídeo, por enquanto tem aquela conta que eu usava aqui, a gente vai com mais rampa, aqui tá minha moto, já tá aqui ó, as coisas, o chicote, eu falei no vídeo, não é pra falar pra engetar, já tá o chicote, tá aqui a bomba da Brogner, que vai ser uma bomba aí por fora aqui, então a minha moto aqui, ali é um pouquinho da bagunça, ali vai ser os olhos, a gente tá ajeitando, a gente fez a divisória aqui, pra cliente não entrar aqui mais que a moto, ó, então tá fechada aqui, a fachada ali, eu creio que semana que vem vai tá pronta aí, lá é o atendimento, ó, fez um balcão novo, mostra o balcão aqui que foi feito novo aqui, ó, mostrar o outro brinquedo lá de marreta, ó, ó, o lavador que tá fazendo, não tá pronta ainda, a gente fez o lavador aqui, ó, mas também ainda falta acabar, ó, então um pouquinho em pouquinho a gente tá mexendo, galera, ó, ó o lavador que tá fazendo aqui, ó, pra lavar as peças, ó, ó, o tamanhozão do vídeo, então, tá ficando filé, ó lá, ó, o balcão, o negócio tá ficando zíque, né, vamos mostrar pra cima aí, o Pino, ó lá, com aquelas máquinas, um bonitinho lá, e aí, Pino, já fez o comando aí já? Ó, a gente abriu aqui, aqui era fechado, nós abriu aqui, ó, o Pino, malabares, ó, a sorte sua, que falta três minutos no meio-dia, então, hoje, é sábado, meio-dia, a gente encerra, aqui, ainda menos que a gente tomou, já tá fome, a gente tomou hoje, vem virando piso, então, aí, esse comando aí, ó, o Pino, vai ter 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 60 de galera, ó, né, nossa, tem que dar um atagamento agora aí, desse lado aqui, tá ficando bom, tem que combinar, tem que combinar com a gente, eu vou comer, não tô com fome, tô com menos, vai passar daqui a pouco, então, tá ficando bom, galera, então, rapaziada, fala pra galera aqui, que a galera tá achando do novo salão, agora, ninguém mais entra, não, vai ficar lá, a divisória lá, a divisória lá, ali, ó, como que tá ficando aqui as coisas, aqui, aqui é o corredor do Mercado Livre, aqui é onde que a gente embala as coisas que saem do Mercado Livre, pode ver que tá as coiseiras aqui, aqui tá o estoque, ó, estoque, é fechadão, estoque tá fechado, porque ninguém pode entrar mais, aqui tá o estoque, né, fica aqui perto do, o estoque tá perto do, só tá na janelinha agora, é, aqui tem que pegar tudo por janela, aqui o porão, galera, a gente não mexeu nada, não tem novidade ainda lá pra baixo, então eu não vou descer lá pra baixo não, que é meio assombrado, tem o medo, vamos mostrar como que tá ficando a frente, a gente cortou, o Lopina tá morando no porão também? não, o Lopina falou que você tá morando no porão, vamos ver como que tá ficando a frente lá, a frente já cortou uma árvore lá pra fazer o, a estrutura, vamos lá mostrar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha, aqui é o ferro da estrutura, pra colocar o bando, ferrão, a fachada, olha lá a árvore que cortou, não cortou, olha lá a árvore, olha lá como que tá ficando o balcão lá, galera, olha o balcão, olha o balcão, filé, ali a divisória, pra não entrar, não entrar o, os caras entrar com moto lá pra dentro, então, tem uma cadeirinha ali, de espera pra cliente, né galera, a gente vai colocar ali, pra colocar um bebedouro, uma máquina de café ali, mais pra frente, a gente vai colocar tudo isso, e vai fazer aqui a fachada, então, é, dia primeiro galera, vai ser pro sábado que vem, eu creio que vai tá pronta a fachada aqui já, pra inauguração, então, vai tá tudo pronto, tudo bem, para ali, eu acho que não sei se vai dar tempo, mas, eu acho que na inauguração vai tá pronto também aqui já, a gente já vai pintar de vermelho, deixar tudo bonitinho, vai tá quase derrumado, então, em pouquinho, em pouquinho, a gente chega lá, vamos voltar lá pra dentro do salão, onde tá por aqui, onde tá por aqui agora? Por aqui agora, né, tá por aqui agora, aqui é onde entram as mortes, galera, ó, tá aberto, ó, fala que você tá trancando, ó, essa porta não tá trancando a porta, mano, essa porta não tá mais, essa porta não tá trancando mais, ó, vamos ver, é lá por não, ela é lá por, aqui ela trava, a gente já não tá trancando, ó, ó, tá aberta de novo a porta aqui, tá, eu abri ela, abri, porque se tem coisa aqui, aí bate aqui, ó, agora não abre, eu abri por fora, não, aqui vai abrir, não, travei, eu não vou, ó, não travei, ó, travado, trava aí, vai, vamos ver, a porta pra cima não tá fechando, vai, vai, aí, eu travei o negócio, essa porta aí, a porta tá, porque não tem problema, olha, esse aí não travei, você é travado, não tá travado, ó, mecânico, vem aqui arrumar então, não, mas não é por aqui, entrada proibida, não vai mais ninguém, que tem tudo aqui, já era, ó, titãzinha, ó, 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 o canal do Pina, olha o canal do Pina, ó, o círculo da gata do banco, da moda do Pina, ó, olha o Pina, dá uma salva do canal hoje, aí, ó, ó, o canal do Pina tá embaixo, ó, eu vou falar um negócio cedo, ele mexeu, ele deixou o escapamento solto, galera, ó, o escapamento tá solto, ó, ó, amanhã vai em pederneiras, nossa, ele mexeu tanto, deixou o escapamento solto, galera, ó, nossa, olha o KS dele, tá solto, mano, se cair na rua, eu vou pegar, não vou derrubir, se cair os caras na rua, menina, vamos abrir, vamos pular da mão, pra catar as caras, ó, ó, o cubinho, mostra o que ele é, mano, ó, o cubinho, ó, o cubinho, ó, o cubinho, o cubinho, tem segredo, é igual o pro game, se acelerar, não pega, ó, ó o comando, olha os comandos aqui, vamos ver, até agora, nem parece, nem parece que tem comando, né, galera, esse aqui é o comandante chubruto, lá, da Mob Prima, ó, o cubinho, ó, o cubinho, outro cubinho, que ele pintou onde, ó, ó, pintou o cubo, ó, 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 nossa, já sujeou o teu banho comigo, o cubinho, deixa eu passar um paninho aí, tá limpinho, ele vai colocar a fronteira na frente, aqui, quando o cubinho tá, ó, 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 é, Pino, você vai aumentar a boleta, vamos ver, ó, 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 188 cilindrada, hein, para quem quiser, né, Pino, para quem quiser, se quiser, 188 cilindrada, Pino, não, fala, Pino, olha aqui, sua porta, 188 cilindrada, depois que ela deu de reta, você é de pentabérico, fala aí para a galera aí, fala aí para a galera, vamos falar para a galera, 171, 171, não, é, ele não estava deitado, mas também não estava de pentabérico, ele estava assim, abaixadinho, de reta, 171, ele é gordo, barriguinha, 188, 188 cilindrada, beleza, então, esse é o primeiro vídeo aí do salão, né, para a gente, para a gente, começar, então, é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro, só gravar um vídeo amanhã aí, para a pateleira, não? Não, não demorou então, ó, então deixa o like, não, 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 a gente vai, no próximo vídeo, vai trazer o vídeo daquele motor ali, galera, daquela moto ali, que é 202 cilindrada aí, moto injetada, teve aí 300 no alto, ó, dá para lá fazer um novo, com a nossa moto, vem pindo, dá para fazer um moto, tem que colocar essa moto aí, com a nossa moto aí, com a nossa moto, com a nossa moto, naquela moto aqui, você vai levar a moto aí, na pia, então, inauguração sábado, próximo sábado agora, dia primeiro, quem quiser vir para a inauguração aí, aqui vai ter uma pipoquinha, vai ter um, vai ter tudo aí para a inauguração, uma show quente, senão vai dar um voto, vai ter uma pipoquinha, pina, se conde não, beleza, valeu, até o próximo vídeo, e aí, 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 e aí,